Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer iniciar mais um programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir o programa pela rádio, pelo site www.vibemundial.com.br. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, eu tenho um prazer de receber aqui, não nos estúdios presencialmente, mas remotamente, a minha colega terapeuta e também facilitadora em Constelação Familiar, Márcia Barros, que vai falar sobre um tema super, hiper, mega interessante, nunca antes abordado por mim aqui no programa. Aliás, é uma técnica que eu não conhecia e eu vim a conhecer essa técnica através do contato com a Márcia Barros. A Márcia Barros é astróloga profissional, há mais de 15 anos, terapeuta quântica, biofeedback e master coaching, formada em Constelação Familiar e Constelação Familiar Veterinária, tem formação em PNL e vem do mundo corporativo. E ela vai explicar para a gente como funciona essa técnica e como nós podemos beneficiar, em que condições? As pessoas e também os animais, por que não? Muito bom dia, Márcia Barros. Bom dia, doutor Marcos e os ouvintes da Vale Mundial. Tudo bem? Tudo bem. Márcia, é um grande prazer recebê-la aqui, ainda que remotamente nos estúdios da Mundial. Infelizmente, para falar de um assunto que nós nunca falamos, nunca abordamos no programa, que é a terapia quântica por biofeedback. Márcia, você explica para a gente um pouco dessa técnica? Sim. A terapia quântica por biofeedback, na verdade, é uma terapia frequencial, que através de um aparelho, um dispositivo e um software, ele capta as frequências que estão distorcidas no nosso organismo e que alteram o bom funcionamento do corpo, da mente, da energia e propõe treinar este corpo a voltar ao estado de vida saudável. Por isso, o nome biofeedback. Esse aparelho, ele tem mais de 400 terapias disponíveis e ele estimula eletricamente, frequencialmente, o corpo da pessoa. A gente sempre fala, Marcos, que nós somos os eletricistas, frequenciais, né? Nós conectamos os fios cortados e desligados que a pessoa bateu no organismo dela, que normalmente geram os comprometimentos na área da saúde. No Brasil, hoje, só tem praticamente 14 terapeutas com essa máquina, que é o Quest 9. Nossa, que interessante, Márcia, essa analogia que você fez com a eletricidade, com o eletricista, né? Fica mais fácil entender, né? É incrível. Eu nunca não tinha entendido dessa forma, mas como é interessante isso, né? Sim. Ele consegue realmente fazer isso tanto à distância quanto presencialmente. É um aparelho, ele é uma inteligência, na verdade, americana, mas ele vem da Europa. Infelizmente, é pouco ainda divulgado aqui no Brasil. Perfeito. Márcia, quem é o público que procura você para que você trate através dessa técnica? Normalmente, são as pessoas que estão, atualmente, na verdade, são as pessoas que estão com Covid, né? Que elas pegaram o Covid, ou elas estão no início disso, ou elas já estão hospitalizadas, e a gente consegue fazer um complemento, né? Com a parte médica e alopática, que a gente trabalha em parceria. Pessoas com depressão, ansiedade, pânico, dores e câncer. Na verdade, existem vários, né? Públicos que vêm com essas necessidades e com uma outra demanda também, mas, atualmente, essa tem sido a maior. E essa técnica pode ser utilizada, obviamente, à distância. A pessoa está no hospital, e depois a gente vai falar de animais, o animal pode estar em casa, doente, adoentado ou internado numa clínica, e se beneficiar da técnica. Isso. Sim, é possível ser feito por presencial, à distância, sim, porque ele segue o princípio da terapia quântica, né? O princípio quântico que não existe a questão da localização, do tempo e espaço. Então, possibilita, sim. Isso, eu obtenho os dados ou da pessoa ou do animal e a foto da pessoa. Aí eu coloco na máquina e a gente começa a fazer o trabalho à distância. Esses dados da pessoa, do animal, Márcia, o que você precisa minimamente para utilizar a máquina? Uhum. Normalmente, o que eu peço? O nome completo, a data de nascimento, o local que nasceu. Eu peço também o horário, mas é opcional, não tem essa necessidade. Como eu sou astróloga, eu acabo pedindo o horário. O diagnóstico médico, se a pessoa tiver, para a gente poder cruzar as informações aqui. E uma foto da pessoa, para que a gente possa colocar aqui na máquina. Interessantíssimo. Márcia, como é que você conheceu essa técnica de tratamento quântico? Na verdade, eu conheci, porque em 2018 eu tive um burnout. Também foi, vamos dizer assim, adoentada por causa disso. E segui o tratamento normal que os médicos passam, né? Terapia, são os remédios para tratar as questões do burnout. Mas eu precisava de algo a mais. Eu queria uma velocidade melhor, eu queria uma cura, vamos dizer assim, um pouco mais de... Não tão agressiva, né? E foi então que eu, uma mãe de uma amiga minha, ela indicou esse aparelho. E eu fui atrás de um terapeuta para que ele pudesse me ajudar a fazer isso. E eu digo para você assim, a primeira sessão eu tive e tive alguns resultados. Mas já na segunda sessão eu posso dizer que eu já estava 90% muito bem. Eu falo que o meu corpo voltou para mim, eu era outra pessoa. E foi aí que eu fui em busca dessa tecnologia para trazer justamente para o Brasil e para as pessoas, para os meus clientes. Nossa, que interessante. Para quem não conhece o termo burnout, é um quadro de esgotamento físico e emocional, psíquico, né? Obviamente é um quadro psíquico, é ocupacional, por conta do trabalho, estresse do trabalho, enfim. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos entrevistando aqui no programa Saúde Animal a Márcia Barros, que é astróloga, terapeuta quântico. E falando de uma técnica que eu nunca falei no programa, mas que eu também conheci há pouco tempo, fui beneficiado dessa técnica e tenho visto um crescimento exponencial da utilização dela através da terapeuta Márcia Barros. Márcia, é possível atuar juntamente com outras terapias? Por exemplo, eu posso fazer constelação familiar, homeopatia, alopatia, medicina integrativa e biofeedback? Tem alguma contraindicação em alguma terapia? Não, não tem nenhuma contraindicação. Nós, na verdade, só perguntamos se a pessoa usa algum aparelho, ou tem epilepsia, ou está grávida. Normalmente, nós não aconselhamos, tá? Eu não trato essas pessoas por uma questão que tem a parte da eletricidade, tem todo um contexto. Mas, sim, é possível e os resultados são muito melhores. Por quê? A gente trabalha a parte elétrica da pessoa, coloca ela em estado, a gente treina aquele corpo para que ele volte ao estado de saúde. Em contrapartida, tem as outras terapias, seja de constelação, seja terapias mesmo com psicólogo, psiquiatra, que eu sempre indico quando a pessoa está fazendo alguma questão psicossomática aqui comigo, para que ela faça também um acompanhamento com esses profissionais. E referente a outras terapias, por exemplo, eu uso com constelação também. No momento que eu estou fazendo a constelação, eu ligo a máquina para a pessoa. E também em eventos, às vezes eu sou chamada para eventos públicos, né? Que a pessoa ou está dando um treinamento, ou ela está fazendo uma palestra. Ou presencialmente, antes do COVID, que agora a gente não tem mais. E agora a distância, para que a gente consiga fazer um ambiente melhor também, aonde que essa pessoa vai estar e o bem-estar que ela vai ter, falando e tudo mais. Entendi. Agora, Márcia, você pode, a grande maioria dos seus pacientes, imagino que seja tratamento à distância. Mas você também faz o tratamento presencial. A diferença da técnica, como é que é? Na verdade, em termos de resultado, não há diferença, Marcos. Nenhuma. Na verdade, há comodidade. Mas hoje, 90% dos meus atendimentos são à distância. O que tem de diferença, né? Quando a pessoa está presencial, nós colocamos os anéis e os eletrodos. E à distância, a gente coloca a foto na máquina. Essa é a única diferença. Perfeito. Márcia, uma coisa muito interessante é esse olhar que você tem para os animais. Ontem, inclusive, foi dia do veterinário. Parabenizo todos os veterinários ouvintes, né? E não ouvintes do programa também, né? E parabenizo também as pessoas que olham em direção aos animais como você. Que ainda que não tenha uma formação, uma graduação em medicina veterinária, está sempre ajudando e muitos animais. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como essa técnica de biofeedback pode ser contratada pelos veterinários, pelas clínicas, pelos hospitais ou pelos tutores dos animais adoentados? Na verdade, esse é um segmento, é um público que eu adoro, a parte de pets. Tanto que eu fiz constelação sistêmica familiar veterinária contigo, por conta disso também, para complementar. E eles, eu digo que os pets, né? Os animais e também as crianças, elas respondem muito melhor e muito mais rápido para o grupo e o feedback, né? E também é o mesmo procedimento. A pessoa passa os dados do animal, a foto do animal. Normalmente não tem, né? Às vezes tem ou não tem, a data de nascimento, enfim. Mas a gente coloca na máquina. E como eu tenho uma visão sistêmica e eu sei que se esse animal estiver possivelmente doente, tem alguma correlação possível com o familiar, eu peço os dados também dos tutores ou da pessoa que tem mais afinidade ali com ele. Entendi. Você não olha exclusivamente para o animal através dessa técnica, você olha também para a família. Sim. Eu acabo tratando os demais, porque é um conjunto, né? Para a criança também, eu faço a mesma coisa, porque elas são super influenciáveis pelo meio, né? Verdade. Márcia, não tem como separar, né? Não, não tem como. Estamos todos interligados, mais que nunca. A Márcia tem formação em constelação familiar, como ela falou, e constelação familiar veterinária. Inclusive, ela acabou de formar agora. Márcia, você está lançando uma marca. Você é idealizadora de uma marca. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu estou lançando, inclusive você, é o primeiro programa que eu estou falando isso. É uma marca, o Pet Biofeedback, voltada totalmente para os animais. E o meu objetivo, na verdade, é fazer parcerias aí com as clínicas veterinárias, com os tutores que precisam também disso para ajudar o seu animal. Então, é uma marca que a gente está lançando aqui. Que incrível. Eu acho que o mercado pet, o mercado pet que eu digo, são os animais e os veterinários, né? Bem como as instituições, as clínicas e os hospitais podem se beneficiar muito disso, né? Quando eu penso em pet, Biofeedback, eu penso no contexto. Eu penso no veterinário, que normalmente tem questões de burnout, né, Marcos? É. Penso no pet, penso na família dele, então é tudo que condiz com o animal. E outra coisa que está me ocorrendo agora é que essa técnica não é exclusiva para cães e gatos, para pets, né? Mas eu posso ter um equino, eu posso ter um outro animal, um animal silvestre, que também está numa condição que precisa ser beneficiado, não é isso? Sim, com certeza. Aliás, existem terapeutas exclusivos que atuam, por exemplo, com cavalos. Nos ar, inclusive com os cavalos, né? Entendi. Que incrível, né? Que incrível. Eles são contratados exclusivamente para isso. É. Márcia, eu quero abordar também outras áreas que você atua. Você é coaching, você é astróloga. Queria que você falasse um pouco dessas outras atividades profissionais, fora o Biofeedback, que tem aqui mais 500 perguntas para fazer, mas não vai dar tempo. Queria saber das suas outras áreas de atuação. Então, inclusive, quero dizer que eu sou paciente da Márcia, né? Nessa questão desse olhar da astrologia, do coaching, e foi um divisor de águas na minha vida você ter disponibilizado a me atender nessas questões, né? Então, de antemão, eu quero deixar registrado que eu estou muito feliz e quero te parabenizar grandemente pela forma como você atua como terapeuta. Mas, enfim, gostaria que você falasse, por exemplo, da astrologia. Astrologia, para mim, é uma paixão, desde os meus 12 anos de idade, faz tempo isso. E eu adoto uma metodologia, que é o método AstroCoaching, onde eu associo a parte de astrologia e a parte do coaching. Como eu tenho especialização na parte de carreira e finanças, eu atendo praticamente, na parte do AstroCoaching, essas pessoas focadas, principalmente para a parte de finanças. Em contrapartida, eu tenho a parte do Master Coach Financeiro, onde eu atuo para que as pessoas tenham mais prosperidade financeira. A gente trabalha a questão de bloqueios financeiros, a questão para ela gerar renda, essa liberdade financeira, porque eu acredito muito. Inclusive, eu falei, quando eu escrevi a, como coautoria lá do meu livro, Coaching, A Hora da Virada 3, que o dinheiro em si é uma energia, né, Marcos? Então, ele faz parte, ele possibilita sonhos. Então, fazer com que a pessoa gere isso com satisfação, possibilita ela conseguir várias outras coisas, vários outros sonhos realizáveis e também estar bem com ela mesmo, né, com as pessoas que ela ama. Verdade, que interessante. Inclusive, está aqui, eu até acabei esquecendo de falar, a Marcia é escritora, ela é coautora do livro Coaching, A Hora da Virada 3. Uma coisa que eu acho muito interessante, Marcia, no teu trabalho, aliás, todos os profissionais que fazem isso, eu tenho um olhar diferenciado para eles. É quando você associa várias áreas, por exemplo, Astrologia e Coaching, não é verdade? Sim, porque o resultado é muito melhor. Eu vi essa necessidade porque a Astrologia, ela é magnífica, ela te dá toda uma orientação, mas depois a pessoa olha para você e fala, o que eu faço com tudo isso? E o Coaching, ele possibilita que você forneça ferramentas para a pessoa, apoie a pessoa nisso. Eu não faço Live Coaching, eu fiquei especialista mesmo em carreira e finanças, que é o que eu tenho mais prazer e é o que eu posso prover para a pessoa em termos de performance. Marcia, você também dá treinamentos, cursos para as pessoas que querem aprender essa técnica, tanto no Brasil quanto no exterior? Como é que é essa área de atuação sua? Na verdade, a parte de terapia quântica para o biofeedback, ela é ministrada aqui no Brasil pela Filipe Cardoso, mas esse ano, lógico, por conta do Covid, ela não pôde vir. E é na Olos, ali na Vila Santo Tamentino, mas ela faz os cursos lá de Portugal online para quem tiver interesse também em estar conhecendo essa parte do aparelho, do biofeedback. Eu trabalho com o Quest 9, que é, na verdade, é a última geração das máquinas, a potencialidade. Nós somos só em 14 no Brasil, mas nós temos no grupo Brasil e Portugal, na qual eu me reporto, vários profissionais que atuam com outras máquinas, outros nomes de máquinas, né, mas que faz parte desse grupo. Então, se a pessoa tiver interesse, pode falar comigo, eu coloco em contato lá com a Filipe Cardoso, que é aí nossa mestre, juntamente com o Fred Vinagre, lá de Portugal, nessa parte do Quest 9 com o biofeedback. Que interessante. Márcia, eu tenho a impressão que você anda trabalhando muito, porque a gente está num momento aí, né, que a área da saúde está assim, né, igual eu ouvi ontem uma paciente falar, hoje o Chico é ter saúde, né, sempre foi, né, mas eu acho que mais ainda, né. Como é que tem sido a tua rotina e como é que você está conseguindo levar esse momento em que as pessoas te procuram tanto, não só por Covid, mas também outras doenças, o próprio câncer, por exemplo. Sim, isso é verdade, porque as outras doenças ainda continuam, né. Sim, existe uma demanda muito grande em relação a isso. E é aquela coisa da organização, né, quando você se organiza e você prioriza, são as duas chaves, né, para uma boa agenda, para um bom funcionamento, boa performance. E, realmente, existem muitas procuras. Eu, quando, na verdade, veio o Covid para o Brasil, eu já estava atendendo, juntamente com o grupo da Europa, desde janeiro, porque lá foi antes, então, quando chegou para cá, os protocolos que a gente tinha que fazer já estavam bem avançados. E, em termos das outras, o pessoal, assim, está tendo muitas questões de depressão e pânico, né, Marcos? Então, a gente acaba também atuando bem fortemente nisso. E é aquela loucura. Mas, assim, e uma outra coisa também que eu fiz no começo, para os profissionais da saúde, é porque eu tenho como missão de vida cuidar de quem cuida. Isso, para mim, é muito importante. Certo. Eu reuni toda a minha experiência em relação, né, e, assim, na minha missão de vida, isso é muito forte. Então, assim, cuidar do médico, cuidar da enfermeira, cuidar dos profissionais veterinários que sejam, ou daquela mãe, ou daquela pessoa que está nessa, em alguma situação, assim, que cuida de outras pessoas, o quanto eles precisam do nosso apoio, de certa forma. E isso, no começo, eu até propus, como colaboração minha, para o pessoal da saúde, tem até um post lá no meu Instagram sobre isso, que eles podiam me procurar para as pessoas que estivessem na linha de frente do COVID, os nossos exércitos aí atuantes. E aí eu fiz esse trabalho voluntário, juntamente com esse pessoal da área de saúde, e continuo, de certa forma, fazendo isso também. Certo. Márcia, o nosso tempo está acabando, eu gostaria que você deixasse os contatos, caso algum ouvinte, né, vários, com certeza, queiram entrar em contato com você. O meu site é www.márciabarros.com, o meu Insta é contecomigo.márciabarros, e meu WhatsApp comercial e telefone é 11-999-18-3274. Márcia, muito obrigado pela sua presença, ainda que remota aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, né, e com certeza você voltará, porque sobraram perguntas. Eu que agradeço pela oportunidade, um excelente dia para todos. Obrigado, Márcia, um grande abraço. Obrigada. Muito bem, pessoal, nosso tempo acabando, só quero dizer rapidamente que o curso de Constelação Familiar Veterinária começa dia 21 do 9, inclusive hoje encerra uma promoção de desconto no pagamento à vista. Tá, são seis meses de curso, 73 horas, pelo aplicativo Zoom. Eu sou professor e coordenador do curso do Instituto Marcos Fernandes, que é o meu instituto, onde nós vamos ensinar essa grande técnica de psicoterapia breve, sendo utilizada em benefício dos animais, e suas famílias, aos quais eles estão inseridos. Quem quiser entrar em contato comigo, é só ligar no WhatsApp, ligar não, chamar pelo WhatsApp, mandar mensagem no 0 operadora 11, 9, 9639-0089. Um grande abraço, obrigado, Márcia Barros, pela entrevista, e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal. Até lá. Márcia Barros.